Música Fala galera linda do Youtube Sejam bem vindos a mais uma corrida muito doida do GTA V Online Agradeço a todos que estão acompanhando a série Valeu valeu O nosso amor valeu demais Santana, acabe com ela Oi Escorregou em uma nasca de bacana Bom, voltando aqui nesse vídeo vai ser a acrobática Costa Leste Onde vou dar um sloop muito irado Espero que vocês curtem Dessa vez vou escolher essa belezinha aqui O Anis Re 7b Vamo que vamo que o show não pode parar Sem mais resenhas bora chegarem primeiro nesse pódio Acelera os motores aí meu compadre Oу O O O que é isso? 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 O que é isso?